E agora nós vamos, e uma das coisas que é fundamental para essa busca da cura é o mergulho interior, é estar presente, é estar em silêncio, a gente conseguir ficar em silêncio, e o silêncio nos leva para esse momento do agora. Quando eu estou no agora, eu consigo não estar perdendo energia com coisas passadas, ou perdendo energia com elucubrações do futuro. Então, por isso que a gente fecha sempre essa aula da comunidade quântica de evolução em autocura com a meditação, para que a gente possa treinar estar no momento presente. Estar no momento presente é a melhor forma de você iniciar um processo de autocura, é aumentar o seu tempo, a sua inteligência positiva, que é exatamente o tempo que você está a favor de você. E se você está no presente, você não vai estar contra você. Quando você está no passado, é muito comum que você esteja contra você, pensando em coisas que não deram certo na sua vida, ou preocupado com coisas futuras. Então, nós vamos, e é muito importante, é muito importante colocar o coração nesse jogo, colocar sempre o coração nesse jogo. Então, eu vou pedir para você colocar as mãos no chacra cardíaco, as mãos no chacra cardíaco, e nós vamos, eu vou apenas tocar o sino tibetano, mas eu estou querendo treinar o silêncio. Eu quero treinar o silêncio, tá? E treinar o silêncio significa respirar de maneira consciente, tá? Então, eu peço a você, eu peço a você que se mantenha em estado de respiração consciente, e aí você vai contar, né? Você vai simplesmente contar a sua respiração. Inspira, conta um. Expira, conta dois. Inspira, conta três. Expira, conta quatro. Os pensamentos vão querer interferir, você simplesmente olha para os pensamentos e deixa passar. Então, vamos viver a preciosidade, né? Vamos nos dar o presente de estar no presente, tá? Então, eu vou tocar aqui o sino tibetano, que tem uma frequência bastante elevada. Você pode entrar em ressonância, você pode entrar em ressonância com o som do sino, né? Enquanto coloca as mãos, levando a respiração do som do sino e levando essa frequência, como se você estivesse dando um banho nas suas células, tá? Vamos imaginar, vamos imaginar isso aí, tá bom? Então, eu peço que você coloque as mãos no chacra cardíaco, você vai imaginar respirando, né? Respirando, inspira pelo coração, e é uma prática que eu vi lá na postagem que a Laís fez, você vai expirar pelo plexo solar. Você inspira pelo coração e expira pelo plexo solar. E depois eu vou dizer também, vou alternar palavras pra você inspirar, uma palavra que é uma meditação focada na atitude, né? Que a Laís publicou isso lá no grupo da Comunidade Quântica, eu achei muito interessante isso aí, tá? Então, vamos entrar nessa vibração. Respirar, meditar com atitude. Então, você inspira pelo coração e expira pelo plexo solar, que é essa região, três dedos abaixo aqui do externo, né? A boca, a chamada boca do estômago, que é o lugar onde nós concentramos o nosso poder pessoal. Então, inspira pelo coração e expira pelo plexo solar. E agora eu vou dizer algumas palavras pra que você possa fazer essa respiração com atitude, tá? Então, você vai inspirar amor e você vai expirar compaixão. Você vai inspirar coragem e você vai expirar verdade. Inspira pelo coração e expira pelo plexo solar. E agora você vai inspirar neutralidade e você vai expirar aceitação. E agora você vai inspirar amor e vai inspirar e vai expirar gratidão. agora você vai inspirar agora você vai inspirar compaixão e você vai expirar a paz interior. e agora e agora você inspira harmonia pelo coração e você expira com tranquilidade. E agora você inspira Equilíbrio Pelo coração E você expira Inteireza Pelo plexo solar E agora você inspira Cuidado Pelo coração E você expira Apreciação Pelo plexo solar E agora você inspira Alegria Pelo coração E você expira Amor incondicional Pelo plexo solar Tá? E aí mantém essa respiração Lenta, profunda, tranquila Desfrutando do momento presente Desfrutando do agora E mandando um whatsapp Para as suas células queridas Para as suas bactérias Dizendo que você Tomou a decisão Firme de decisão De se curar Você está no caminho Você não está aqui por acaso Aos pouquinhos Vamos voltando Como é que vocês estão se sentindo Me diga aí Numa Numa palavra Como é que foi a experiência De respirar Com atitude Isso é muito legal, né? A gente respira Com atitude Os budistas fazem muito isso, né? Meditação Da compaixão Então você direciona Seu foco Só para a compaixão Não é? E aí 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 E aí